As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O excesso de chuvas pode impactar diretamente na produtividade da safra de arroz 2015-2016. Segundo o técnico agrícola Jones Nunes, o excesso de chuvas que tem assolado nossa região nas últimas semanas impactará diretamente na safra. Jones afirma que, com as chuvas, os agricultores devem atrasar o manejo das áreas, afetando diretamente a época do plantio. Segundo o técnico, o agricultor que faz o plantio semidireto ou plantio na água deve iniciar o trabalho no máximo até setembro. Já o agricultor que faz o plantio direto deverá plantar no máximo de 5 a 10 de outubro. Jones explica que a produtividade do arroz está diretamente ligada à época do plantio e às horas de luz que a planta recebe. Em virtude das chuvas, o plantio será atrasado e, consequentemente, o processo do plantio será acelerado, diminuindo as horas de luz que a planta tem de receber, afetando diretamente na sua produtividade. A FederaRuas deve fazer uma avaliação da situação do setor em relação aos problemas climáticos dos últimos dias. As chuvas que impedem o trabalho de preparação do solo afetam cerca de 85% das áreas que estão há 60 dias sem qualquer ação. A FederaRuas afirma que há mais arrozeiros atrasados neste ano do que havia em 2014.